Airei Airei Eu quero as pessoas E eu vou Quem tira a sua mãe Tira para fazer E eu estou Eu estou Estasulkais Tem o acaso Isolados, se soísmo do pecado A você tê-lo, a torna-lhe a monar-se galho Isolados, se soísmo do pecado Santo, Santo, Santo vivo e sim, do carinho Isolados, se soísmo do pecado A você tê-lo, a torna-lhe a monar-se galho Isolados, se soísmo do pecado Santo, Santo vivo e sim, do carinho Isolados, se soísmo do pecado Isolados, se soísmo do pecado A você tê-lo, a torna-lhe a monar-se galho Isolados, se soísmo do pecado Santo, Santo vivo e sim, do carinho Isolados, se soísmo do pecado 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 Isolados, se soísmo do pecado